A primeira Campus Party que eu vim foi há dois anos, eu acho. Eu achei muito interessante, principalmente por dois motivos. Um deles é essa coisa de você vir para cá preparado para, sei lá, ver palestras mais técnicas ou palestras que a princípio são do seu interesse e acabar encontrando coisas que não tem nada a ver e que por isso mesmo são até muito mais interessantes. Então hoje mesmo eu tinha aqui anotado um monte de coisas na minha programação e aí de repente depois do almoço eu estava passando ali na Arena de Astronomia e tinha um cara falando de ufologia. Eu não consegui não assistir, né? E acabei deixando um monte de coisa para trás. Outra coisa que eu acho muito bacana é esse ambiente que permite que as pessoas venham aqui passar um dia inteiro trabalhando e assistindo uma palestra e você trabalha mais um pouco e vê mais uma palestra. Seria muito legal se o meu escritório no dia a dia fosse assim. Pensando melhor não porque eu não ia trabalhar muito. Eu vi que tem várias mesas interessantes sobre jogos, gamification, jogos de educação, MMO. Assim eu vim para cá hoje basicamente por causa disso. Achei bem interessante a parte de ciência estar ligada à Astronomia e ao Físico. Enfim, sempre acaba focando em outra coisa interessante nos outros espaços também. Sábado às duas e quinze da tarde tem uma mesa aqui sobre storytelling. São todos os participantes, vem outras pessoas bacanas também. E eu acho que é uma oportunidade de todos vocês entenderem um pouco mais sobre esse assunto. É um assunto que está meio na moda e por bem e por mal. Tem muita gente falando sobre isso, mas com muito pouca qualidade. Então as pessoas que vão estar aqui participando entendem do assunto. E eu acho que é uma oportunidade de todo mundo saber exatamente para que serve e como é que você pode usar isso para a sua vida profissional e até pessoal.